Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do FlaPlay. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Na realidade, Gustavo, pra mim, o confronto mais difícil que o Flamengo teria nessa primeira fase, na fase de grupos, seria contra o Vélez, que é, pra mim, o segundo melhor time, só perde pro Flamengo, e na casa deles, né? No Buenos Aires é sempre mais difícil jogar do que aqui no Maracanã. Então, o mais difícil já passou. Quer dizer que os outros vão ser baba? De forma alguma, né? O próprio Nuno Lacaleira promete dar um trabalhinho. Agora, LDU, por exemplo, lá, é pedreira também. Não é fácil. LDU aqui costuma incomodar. Então, vai dar um certo trabalhinho pro Flamengo. Mas, pra mim, o mais difícil, ufa, a gente já passou. É como tu lhe falou. O Flamengo nem tinha obrigação de vencer. Quer dizer, obrigação tem de vencer todo jogo, né? A gente espera. Mas, se empatasse lá, né, Túlio? Seria com princípio. Sim, seria um bom resultado. Tanto que, assim, a gente fala, pô, tinha obrigação de... Claro, a gente nunca, né? A gente não é abel de achar que perder na casa do adversário é normal. Mas, só pra galera ter noção do tamanho da vitória do Flamengo e do que a gente tá falando, que o Flamengo não vencia na Argentina disputando Libertadores desde 1982. Então, assim, né? Vamos valorizar esse resultado. E tá aí, era justamente isso que eu ia falar, mas eu sabia que a produção, lembrei, que é a produção sinistra, né? Que é o destaque aí do Neon Lacalheira, né? Tem o André Vilks aí. Tem o cara conhecidinho aí da torcida brasileira, né? É, tem o Valdívia, né? Mala. É. Já tem 37 anos e tal. Inclusive, não jogou nada contra a LDU. O Vilks aí que fez os dois gols, inclusive, deles lá. É o cara que jogou. E até falando do sistema de jogo deles, eles não conseguiram, assim... Eles, durante um tempo, no primeiro tempo, conseguiram igualar, vamos dizer assim, com a LDU, que é, vamos dizer assim, a terceira força do grupo, né? Vem o Flamengo, o Vélez e a LDU. Mas, sem muita qualidade também. Tipo aquela coisa, né? Tipo o Flamengo, assim. Não é nada disso, né? Eles tiveram muita dificuldade, a LDU conseguiu se impor, mas eles conseguiram, por duas vezes, estar na frente do placar, justamente com o gol desse atacante. E como ele tem a média ali, a produção colocou de um gol a cada duas partidas, como ele fez dois gols contra a LDU, ele só vai marcar daqui a duas partidas. Então, contra o Flamengo, ele vai passar em branco, né? Tomara, né? A posição fez um raio-x aqui dos principais jogadores, né? O André Viltes, pelo que tem feito, né? E o Valdívia, pelo nome, né? Pelo que já fez. Nem pelo muito, pelo que já fez, né? Foi muita mídia e pouca bola. Vamos respeitar, né? É que ele tinha a categoria, mas era mais marrento e mais... Não, mas tipo assim, ó, vamos lá. Eu sei que ele era um bom jogador. Mas não era atleta, né, Túlio? Não era atleta. É, não era atleta. Eu falo pra você, Simon, me lembra aí um jogo que o Valdívia decidiu pelo Palmeiras. Você não vai lembrar, cara. Entendeu? Então, tipo assim, é lógico. E você, pra aquele gostinho dele, vai estourar em qualquer momento, parece. Assim, a gente não é torcedor do Palmeiras, mas eu tenho certeza que se você chegar pra um torcedor do Vasco, você fala assim, ó, o Gabigol. O cara vai lembrar que o Gabigol fez os dois gols da final da Libertadores. Como eu sei que o Romário fez o gol da virada contra o Palmeiras, quando eles foram campeões lá da... Que agora é Sul-Americana, né? Mas tinha outro nome. Então, assim, não é também... Pô, fala sério, né? E olha que essa figura aí era especulada, de vez em quando, no Flamengo também, né? O Márcio Barbosa falou só um, que ele deu um chute no vácuo. É, e se lesionou, né? Deu um chute no vácuo, se lesionou. O Yuri Sobral. Valdívia é mais linda que qualquer outra coisa. Passava mais tempo no departamento médico e dando entrevista tóxica do que outra coisa. Aí eu tenho que assinar com um amigo Yuri, né? James Leoborje. Não vamos começar a achar que será fácil, o Flamengo irá vencer a União Lacalheira por goleada. A Libertadores é uma competição traiçoeira. E já vimos várias surpresas desagradáveis acontecer. Disse aqui o nosso amigo James Leoborje, que é membro do Clube Colônia do Flá. Clicou no Seja Membro e se tornou. Como é que vem União Lacalheira? Provável time, poeta atua. Olha a produção dando um show. Eu duvido você encontrar melhor raio-x por aí pela internet do que aqui no Colônia do Flá, lá no pré-jogo Colônia do Flá. Se o Rogério Senna estiver assistindo a este programa, amanhã estará mais bem preparado para colocar o Flamengo em campo. Fala aí, Túlio. Você quer que eu leia a escalação dos caras? Eu quero que você concorde com o meu jabá aqui. Estou querendo promover. Não, eu concordo. Assina embaixo, pô. Assina embaixo. E mais, se ele não estiver ligado aí como é que joga o União Lacalheira, só comentando rapidinho o que o James Leoborje falou, assim, eu não acho que... Vou dar um exemplo aqui. O Flamengo, lembrado, você estava nesse jogo, né? Você se encontrou lá Flamengo e San José lá no Maracanã, 6x1. Mas o Flamengo teve dificuldade... O Flamengo teve dificuldade até depois de deslanchar na partida. Chegou até 1x1 o jogo, né? Chegou até 1x1. E, assim, o time dos caras é assim. Os caras chegavam lá na Bolívia, os caras trabalhando na fábrica de carvão. Aí, vem para cá jogar. Aí os caras trouxeram o Abel. O horroroso. É, o time horroroso. O Abel conseguiu tomar um gol dos caras. Então, assim, tem que ter respeito. Mas quando a gente analisa muito, a gente analisa muito pelas forças das equipes, cara. Não dá para a gente comparar o Flamengo com o União Lacalheira. Se tiver qualquer resultado negativo amanhã, com todo respeito ao União Lacalheira, mano, é crise na Gávea. É chamar Rogênio de Rojeg, entendeu? Pichação no muro e faixa no CT. Assim, não pode. A gente, cara, não pode. É um goleiro de pensar. Infelizmente, é isso aí. DeSouza 10. Queremos dar um abraço aqui para o DeSouza, que ele falou boa noite, saudações, Brunegras. Muito bom voltar a assistir o melhor canal do Flamengo no YouTube. DeSouza, estava com saudade de você, hein? Obrigado por estar de volta. Sinto-se em casa. A casa é sua. Assim, com muita gente. Eu fiquei também uns meses fora aí, com início de pandemia e tal. E estava com saudade. Eu voltei e vi vários nomes antigos de uma galera que segue a gente há muitos anos aqui no canal Coluna do Flamengo. E é muito recompensador mesmo a gente nessa caminhada já de quase um milhão de inscritos aqui chegando, né? Um milhão. Está com esse povo todo acompanhando aqui no Coluna do Flamengo. Túlio, o Franklin Cabral mandou... Ah, o Rafael Lima, eu estava elogiando a produção. Eu falei que é a melhor produção do Brasil. Ele falou assim, a produção está de parabéns, apesar do Anderson Cavalcante. É, eu queria falar para ele que hoje é a produção do Anderson Cavalcante, né? Então, assim... Rafael, então não tem como você criticar o Anderson. Se o Leandro Sobral entrou nesse time, tudo mudou, né? Não, uma... Duas cabeças pensam melhor que uma, né? Então, assim, sempre você ter ali o auxílio, sempre ajuda, né? Mas não podemos desfazer... Eu não quero entrar na briga de quem é a melhor produção entre o Anderson e o Leandro. Então, assim... Até porque o chefe não vai gostar. Olha só. Derrubado o poeta Túlio. Enquanto isso... Eu dependo dos dois, então, assim... Ah, para quem não sabe... Não, mas os dois mandam bem demais. Estou falando sério, os dois mandam bem demais. Para a galera que está assistindo aí e não sabe, tem um grupo de WhatsApp exclusivo com os membros do Clube Colônia, que é onde começam essas piadinhas aí, né? Comparação e tal, as caras ficam agitando lá. Tem memes exclusivos do poeta Túlio. Então, você quer participar lá? Seja membro, clica aí no botãozinho Seja Membro, vem para cá. Porque aí você vai se divertir até de madrugada, literalmente. Relacionados para o jogo de amanhã... Eu ia ler a escalação do time, aí a produção cortou. A gente começou a falar muito e tal. Eu não quero que você hablas o teu espanhol para a gente, né? No outro jogo Flamengo e Vélez, eu mandei aqui. Aí depois eu estou escutando o Rafa na narração. Eu falei, mano, eu faria o nome desse cara completamente diferente. Mas vamos embora. Eu me solto aí nos espanhol e consigo me virar, irmão. Consigo ler. Mas quando eles falam muito rápido, não dá para entender não, meu. Lauir Júnior, Alisson Silva, mandando alô. Franklin Cabral, Rafael Lima, Mário Malagoli, Hudson Firme, Sérgio Faria. Só para aproveitar o intervalo aqui e mandar um salve. Enquanto a galera está dando aquele like no programa de hoje. Está aí o time do União Lacaleira, poeta Túlio. Quer que eu fale? Vou falar, então. Manda bala. O Flamengo vai, o União Lacaleira vai com Arias no gol, Garcia e Viltes na zaga, e o Ian Edel, Ramírez, Castellani, Wimberg, Reie, Vargas e na frente Oliveiro e o outro Viltes. Tem dois Viltes no time do União Lacaleira, o A e o C. Lembrando que o Valdívia está no banco, né? O Valdívia não vem, provavelmente, como titular ainda. O Valdívia é DM, o Chinelinho, não deve jogar.